E aí CK, lança o laço... Caralho, lança o laço é foda É o que, banhadeira? E aí CK, lança o maço de gudão pra as minas fumar, cachorro E aí descolado, o que tu acha, moleque? É isso mesmo, Steve, quer curtir e tirar uma onda? Só esquece da bomba Então vamos que vamos, moleque Garam, garam Garam, 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 garam Então me passa o gudão Garam, 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 garam Então me passa o gudão A combinação que me alucina Que me faz mandar as rimas no fundo do coração Tô boladão pelos lagos dessa cidade Acende, pois nunca é tarde Esta é minha paixão Tô boladão no banco da praça Acende, puxa e passa que a bomba tá na mão Quando acendia os moleque já deu sorriso de fumaça Eu sei que briso e o gudão é a salvação Garam, 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 garam Então me passa o gudão Garam, 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 garam Garam, 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 garam Garam, 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 garam Essas são as duas drogas que faz eu encostar lá no pan Todo lugar que eu estou zoando com meus parceiros Eu fumo gudã e maconha O tempo inteiro, agora vou te dizer Três coisas boas de verdade Gudangará, maconha e amizade Esse é o casamento que toda vida louca ama Entre o Gudangará e a Mari Juana Se numa mão tiver um gudã, na outra um baseadão Passa, vou tá suave, pode pá que eu vou tá firmando Garangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangarangar Então solta a batida, seca E aí, seca, solta a batida e de novo E aí, meninas, pro pontinho na mente Canta que o gordin gostou Beijo no gordo